Feito de pé, porra Se não me engano é feito de pé Nem marcar Nem marcar, porra Ih, boa Mirada, caixa Boa, boa Fica lá Fica lá Fica lá Faça o trabalho Fica lá Fica lá Eửa Oh, eu refiro Feito, feito, feito 就可以 aburrido A segur layout Coloco no pancar por encryption Desculpa, já entrou... já entrou metendo assistência, pô? Bom negócio O Vini falou que a baleia é nossa O que é você? Como foi, hein? Pois É o filho Morreu? Vamos, César! Vem, César, vem, César Pega aí, pega aí Tá bom Deixa não, deixa não Deixa não, amigo Deixa não, amigo Pera aí, 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 amigo Deixa eu pra lá Pera aí, amigo Ó, sobe o meu lado, cara É que ele tá olhando Pera aí, amigo Vai pra lá, não A bola é se eu sobrar, hein, amigo Pera aí, amigo Pera aí, amigo E кон Commons? Vamos ao chão, pessoal! Depressa! Vamos ao chão! Verão atrás dos seus marinhos! Volta, garoto! Porra! Vai mesmo no chão, porra! Abre ali. Calma! Calma aos meus amigos O 2 vai tocar? Você entra é um bobo Ah, vê se os dois ficam reclamando quando se batem Cris, Cris, Cris Vai, 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 vai Você não vai do outro não Chuta Agora eu estou preparado, pode chutar Vem Viu? Aquela hora eu estava mostrando Eu vou até já fazer gol Você falou que a bola era nossa Eu Eu Viu? Vai ver ele dando uma baita Viu? Viu? Vai dar cobertinha, né, safado? Ah, tem uma coisa assim, mano É Ai, ai Caramba, vai ver se está quente, hein, mano Se está louco Ganhando, ganhando Dá um dinheiro pro seu amigo Não tem nada, não tem nada Ficou aqui Ficou aqui Vai no passo, vai no passo Tira, tira... Vai, Dô Fafo Boa Rolão, rolão Rolão, rolau Obrigado. Vem. Carrega! Ei, ei, ei! Vamos sério, vamos sério. Vem, vem, vem! Vamos, vamos! Vem, vamos! Ah, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, companheira. Parece um grande. Se tivesse um bandeirinho aqui, você não ia conseguir muito. Vamos lá, vamos lá. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 0. São Gilmar. Ei, ei, ei. 1 a 1. 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 Vida, vem. Ele guarda a mão. Ele guarda a mão. Bata a 0. Bata a 0. Bata a 0. 1 a 1. 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 2 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 2 a 1. 1 a 1. Vamos! Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vai bater mais Bota a lateral Bota a lateral pra mim Abra a lateral Abra a lateral Abra a lateral Abra a lateral Caralho Quase entra, Will Abra a lateral Explosão 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 Ainda mais melhor que eu te falei Pode te ajudar Vamos Vamos Agora, dois, dois Vai, dois, dois Vai, dois, dois Vai, dois Vai, dois Vou Vai, dois Vi para o primeiro Vai, dois Vai, dois Zé, vire Ele já errou A gente vai, dois A gente vai, dois A gente vai, dois Boa, Gustavo! Vamos ali a molência dele? O cara que está? Boa, Gustavo, ouviu? Disse o que vai tirar os meninos. Boa! 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 Rapaz! Boa! Agora ninguém faz bola nessa porra aqui. Goleiro de verdade agora. Fica lá, fica lá Vai de mar, junta-se, salve Vai de mar, junta-se, salve Vira, claro que eu não acho É, tira Aí, velho Valeu, valeu Vai, vai, vai Bate um, vai, bate Bate um, vai, bate É, vai dar Vai dar Aqui não, trouxa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai